E aí, galera! Tranquilo? No vídeo de hoje a gente vai iniciar a questão do jump do bairro, né? Do tigre. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai começar chocando ele, tá? Vamos fazer o bairro 1 aqui. A gente ganha de 5x5 já. Vou colocar o nome dele de Drigger, que é a Beyblade lá do que a menininha usava o tigre pra galera que lembra, tá? Vamos lá. Chocamos o nosso pai, eu vou puxar ele aqui. Show. É o meu favorito das 4 bestas, acho muito foda ele. Tem que ir agora se continuar bom agora, né, galera? Pra começar as quests dele. Completamos uma. Vamos pra próxima. Derrote 30 Cyber Leomon em Lago Silver, tá? Então a gente já vai pra lá. Vou matar 30 aqui. Pra matar eu volto com vocês, tá? Galera, completamos aqui. Maninha me ajuda o matar aqui. Fica sempre bom quando você chegar aqui e tentar mandar parry pra alguém, tá? Porque o plano é se a pessoa sair, tá? Você pode aproveitar e já adiantar a quest, né? Se eles se ajudam. Vamos voltar pro Datis pra entregar. Vem aqui, completa a quest, ó. Vamos com o item. Aplicar item. Acho que a gente não pode craftar ainda não. Ó, então só no dia seguinte agora pra gente poder craftar a bag, tá? A gente pode até trocar de canal aqui, que não vai acontecer nada. É isso aí, guys. Já iniciamos o Jump aqui com o nosso bairro agora, tá? Então é só completar tudo, fechou? Então é isso aí. Até o próximo dia aí. E aí, guys. Bora ver mais um dia aí, né? Mais umas questinhas pra nós. Vamos lá, conversar com a Ant-Lamon aqui. Pegamos a quest. Acho que a gente vai ter que matar de novo a questão do... Cyberleomon, né? Aí. Isso. Cyberleomon 30 lá em Silver Lake. Então já vamos dar o TPzinho bravo pra lá. Padrão. Padrão de sempre. Matar e voltar aqui. Acho que já vai dar pra craftar uma bag. Vamos ver. Vamos ver, é claro. Eu vou matar aqui e já volto com vocês, tá? Guys, uma dica que eu posso dar pra vocês, ó. Sempre tenta fechar uma parrezinha, tá ligado? Aí agora vai ajudando. É, completei aqui. Só que a gente lá, um. Pegamos. Deixa eu ver se dá pra craftar uma bag. Acho que a gente já vai dar pra craftar já. Aí dá pra craftar a primeira bag que eu desejo, ó. Craftar uma primeira. A gente abre. Pegamos um color, ó. Equipar. E o que a gente faz? A gente troca de CH, tá guys? Acho que nem precisou. Já liberou a quest que eu queria. Pegamos a próxima. A próxima quest seria... Kaiser Leomond lá em Lost Our Sight. A gente vai pra lá também. Vou correr lá pra completar essa quest. Ah, bem aqui, ó. Tem uns aqui já. Bom, guys. Vamos matar os 30 aqui. Já volto com vocês quando eu finalizar. Que é mais prático. Bom, guys. Subletamos aqui. Vamos matar mais um pouquinho aqui pra ajudar o maninho aqui. E já volto com vocês lá no Dates. Subletamos aqui, né, guys? Passando a quest. Entregamos. Não tem mais, ó. Troquei de CH rapidinho pra tentar ver, ó. Não tem mais. A gente vai ter que esperar a quest de amanhã mesmo. Bairro. Amanhã já dá pra craftar a próxima bag também. Beleza. Bom, é isso aí. Até o próximo dia, hein, então. É, guys. Espera pra mais um dia, né? Já conversa aqui com a Ante Laomond. Já pega a quest. Então, no caso, eu já peguei. Então, a quest que a gente vai ter que fazer aqui seria de matar os Kaiser Leomond de novo. Lá de Lost Our Sight, tá? Então, vamos rushar pra lá. Vou dar um TPzinho. Aqui, ó. Chegamos aqui, guys. Aquele mesmo esquema. Matar. Tá matando aqui? Eu já volto com vocês, tá? Matando os 30. Aí, galera, que dá boa ajudando aqui. E agora a gente volta lá pro Dates de novo, guys. Só pra sair desse... Esse agro dos bichos aqui. Já volto. Completamos aqui. A gente vai entregar com a Ante Laomond. Beleza. Conversar com ele aqui. Vai. Aí a gente já pode fazer a segunda bag, ó. Então, a gente já faz. Já abre ela. Ó, temos duas GF, ó. Tá nice demais. Nice Zera. A gente já troca de CH, tá? E já tem mais uma quest esperando a gente, ó. Vou pegá-la aqui. Que seria... Gula brindar sombras uma vez para obter o... Pelo rígido de Bairro Mundo, tá? Ó, aproveita com o bolo até aqui, ó. Bola, vai fazer a boa pra nós aí, ó. Aí, ó. Deu bom, deu bom. A gente ia me clogando a outra lá pra poder pedir ajuda pra rapaziada. Fechou, fechou. Tei bom, tei bom. Bom, guys. Bom que talvez eu deixe o processo inteiro aqui do Shadow Lab pra vocês. Pra vocês entenderem como que funciona também, tá? Aqui, ó. A gente vai começar com os cébris aqui. Pega a questão dos passos, tá? Se não me engano tem que ser desmonta 70 a mais, tá ali, ó. Pra poder entrar. Vou fazer a normal, ó. Entra aqui na normal. Aí, no caso, eu tô pedindo ajuda pro... Pro Bologo ali, que trombou comigo ali. Pega ajuda pra um amigo de vocês aí, que tem uma conta um pouco mais forte, tá? Pra poder passar o chefe. Porque tem que derrotar o boss lá, entendeu? No caso, se não me engano, é o Alter S que vai estar aqui. Então, tenta hitar primeiro, depois seu amigo vai e mata. Pelo menos pra você poder passar de boa, entendeu? E você vai ter que fazer essa quest meio que duas vezes. Porque a gente vai completar agora. Vai virar o dia, né? Tipo, meia-noite. E a gente vai pegar de novo. E eu rolei. Pra gente poder tancar mais rápido. Bicho, isso é que tá foda. Mata pra cá. Ó, o legal aqui, guys, é que hoje o dia aqui é de Agumon Black, né? Então tá achando se eu ia dropar o Agumon Melee também, tá? A gente tava dropando em live também ontem. Pra ajudar a Barbie. A Barbie tava querendo dropar por mão dela. Então, o bom é isso daí. Você pode dropar a Ag de alguns gemons que... Que era não, são de Cash Shopping, até mesmo jogadores, tá? Às vezes é um pouquinho mais delicado de conseguir. Então aqui, guys, a gente tem que limpar a sala, tá ligado? Tipo, eu tenho que matar os bichos tudo aqui. Aí a gente passa pra próxima sala. São três salas. Aí a última sala tem o chefe, que é a terceira. Aí que você sempre mata os bichos tudo. Limpa a sala certinho. Vai ter os dois aqui na edge aqui. Pra poder matar também. Limpa pra não morrer. Ah, pegou até o Egg, ó. Pegou Moon Black que eu dropou. Forma o Egg. Agora a gente avança pra próxima fase, ó. Tá aqui a porta aberta já, você avançando. É, mesmo esquema, guys. Vai limpar a sala de novo. E vai avançar pra última sala. E você já avança pra última sala agora, guys. Aí aqui, ó. Nessa última sala, pra poder matar o Alter S lá. Ou o chefão que estiver. Não sei se muda, dependendo do dia. Lembra de hitar primeiro. Bate primeiro e deixe seu amigo matar, tá ligado? Mas lembra sempre de tentar hitar primeiro. Olha o bichão ali, ó. Estamos aqui. Agora o bolo vai salvar a nós aqui. Vai esplancar o Alter S aqui. Não dropou o item, guys. Vamos tentar de novo aqui. Tô falando pro bolo que vem a gente tentar de novo. Porque... É estranho isso aí, velho. Era pra ter completado. Não sei se a gente saindo do mapa completa. Vamos verificar. Aí realmente termina a desgir, mas acho que não. É, guys. Queria agradecer o bolo frito aí. Fez a boa com a nós aqui. Só que, por isso, não completou a quest. Aí ele até passou aquela outra. A gente tenta fazer sozinho. Pra ver se vai completar, tá ligado? Porque parece... No meio da arena, a rapaziada que fez com o par aí não contou. Até que a arena de vocês é a do Zoukia, né? Do colo, né? Eu fiz solo, né? E contou nas duas vezes que a gente fez. Em par, eu não cheguei a tentar fazer. Mas bora tentar fazer também. Porque é estranho isso, né? Era pra completar, pelo menos. Vamos ver. Vou tentar passar aqui. Vou ativar até uns boost, cara. Porque eu acho que não vou morrer, mano. Agora eu droppei o item, ó. Peguei. É, guys. Eu já tenho que ir solo mesmo. Ou é as duas etapas, tá ligado? Ou tem que ir dois rounds, ou tu tem que ir sozinho. Bom, guys. Completamos lá. A gente vem aqui e começa com o Antilamon, tá? Completamos. Aí amanhã, dia 5, no caso, a gente já pega mais e já vai completando, tá, guys? Vamos voltar com vocês daqui a pouco, né? Vamos lá, guys. Mais um dia de quest. Bairro. Vamos pegar aqui a questzinha com o Antilamon, né? Vou labirinar as sombras mais uma vez, tá, guys? Então a gente vai descer lá no D Terminal. Padrão. Pegamos o Diário. E entramos. Fechou? Guys, eu vou completar aqui. Assim que eu completar eu volto com vocês, que não tem necessidade de eu ficar mostrando isso de novo, tá ligado? Então, até daqui a pouco. Bom, guys. Chegamos aqui no último raid já. Na última sala, né? Terceira sala. Aqui hoje é o Armagedomon, né? Derrotar ele. Preciso derrotar ele, tem que ligar com a vida, porque ele tá arrancando muito também, ó. Que bom que já dropou o item de uma vez. Eu fico feliz. Agora a gente pode completar a quest lá. Beleza, completamos a quest. E não temos mais ainda. Então, amanhã, né? Virando aí a questão de meia-noite, a gente já completa a quest. E eu já posto pra vocês a questão de todos os desafios do bairro. Fechou, guys. Então é isso aí. Até o próximo dia aí. E fui. E, guys. Temos aqui com a última quest, né? Da questão do Jump, né? Então, vamos começar a continuar a mão. Vou falar um pouco mais baixo, que já tá de madrugada, já. É isso aí. Vamos pegar a quest aqui. E... Já vamos dar uma olhadinha nela, né? Certeza que vai ser a questão do Shadow Lab novamente, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Conclua o labrinho das sombras uma vez pra obter o pelo rígido do bairro mundo, tá? Então, aquela mesma pegada, guys. Eu já vou cortar e vir aqui pra completar a quest. Porque é a mesma quest que eu completei duas vezes anteriormente, tá? Então, a gente já volta aí, rapidão. Bom, guys. Então, voltamos aqui, tá? Então, vamos completar a quest. Ganhamos o item. Tá? Então, a gente vem aqui e já vai fazer a última bolsa do bairro, tá? Finalizando o Jump dele. Então, completamos. Vamos abrir a bagzinha aqui. Pegamos um sol aqui, né? Uma luazinha. Fechou. E finalizamos aqui o Jump com o bairro mundo, tá? Lembrando que agora a gente vai trocar de CH. E vai iniciar a quest com o King Long Moon. Pra gente ganhar o King Long Moon também, tá? Mas você já pode vir aqui e já fazer, tá? Finalizou? Trocou de CH. Já pega a quest aqui, tá? Então, vou deixar aqui pro próximo vídeo que eu vou trazer pra vocês. Iniciando tudo isso certinho. Mas vai fazendo porque as quests são diárias, tá? Então, é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa o seu gostei. Se inscreve no canal. Se não tiver gostado, tudo bem. Pode deixar os like. Mas comenta pra mim o que você não gostou. E o que você acha que pode melhorar. A gente sempre tenta trazer um volume melhor pra vocês em relação a gente de mão, tá? Então, é isso aí. Um ótimo dia a todos. Tchau, gente. Tchau demais. E fui.